Fala minha galera do The Best Book Channel Beleza meus amigos, muito bom dia Meu filho vem pra cá Muito bom dia meus amigos Vamos bater um papo aqui rapidamente Nessa fria manhã Aqui no Rio de Janeiro Como tá frio galera Meu Deus Esse frio não combina com o Rio não Ontem e hoje realmente fez frio viu galera O solzinho tá saindo aqui, menos mal Vamos lá galera Então hoje mais uma vez nós vamos falar de que galera De filhotes galera Pretendo fazer Pior que não tem como Um vídeo mais detalhado Mas é complicado galera Eu vou explicar pra vocês porque Esses cães galera já estão pesados Entendeu? Então pra gente pegar ele no colo Poxa é complicadíssimo E eles tadinhos querem brincar Estão com energia lá em cima Então se eu for pegar um por um Coitado do meu filho Pra pegar ele Um por um Porque estão pesados já E o que acontece Se eu soltar eles aqui Vai ficar mais difícil ainda De eu De eu bater um papo com vocês Pra mostrar Porque as brincadeiras de filhotes galera É morder teu pé Entendeu? Isso é a brincadeira deles Eles não Não tem uma outra brincadeira Então eles querem chamar atenção Eles estão com energia lá em cima Então galera Nós estamos aqui com nove filhotes Pra vender Nove galera Pra quem tinha 37 Nós estamos com nove Um filho do Triper com Aloha Voltou a ficar disponível É impressionante Eu acho que é a terceira vez Que eu vendo esse cachorro E é a terceira de existência Como eu não devolvo o sinal A pessoa Já sabe É que nesse caso aí Pra falar a verdade Foi até um motivo Que eu vou relevar E ele ficou com crédito Aqui conosco Pra uma futura compra Tá bom? É... Ele não vai perder o dinheiro dele não Porque coitado O que aconteceu Pode acontecer com todo mundo Então a gente tinha dado o sinal Ia complementar o sinal agora Pedi um tempinho Eu dei um tempo a mais Mas infelizmente ele falou Leandro Eu não vou conseguir te pagar mesmo Então não adianta eu ficar Te pedindo mais prazo Porque é... A minha situação Não tem como Enfim galera Eu entendi né Eu fico triste Porque eu deixei de vender O cachorro pra outras pessoas Várias pessoas Queriam comprar ele E a gente tem que manter Nossa palavra Então acaba Atrapalhando também Todo o sistema aqui do canil Que a gente conta com esse dinheiro Também né galera É... As despesas aqui São altíssimas Mas enfim Não vou ficar chorando Esse... Esse problema não Porque o pessoal Pô Leandro Reclama muito Não é reclama A gente está relatando os fatos Eu queria ver se fosse vocês Né Como não é Pô tu é chorão Fica reclamando Não é isso não galera É que se o dinheiro não entra A Premier não quer saber Se eu ligar pra ela Ela fala Pô Premier sabe o que acontece Pô não tem dinheiro Pra te pagar O problema é teu Eu vou sujar teu nome Você não tem mais ração Pra dar pros seus cachorros Teus cachorros morrem de fome Simplesmente é isso Mas vamos lá galera Tô com nove filhotes aqui pra vender É o top dos top Como eu falei pra vocês Tínhamos 37 filhotes Agora nós temos nove Tá É... Deixa eu te falar pra vocês Do Triper versus Malaui Tem quantos? Triper versus Malaui Eu tenho um Um filhote pra vender Dois filhotes né Que tem o espirro Eu falei que Malaui Galera tá vendo O negócio tá ruim na cabeça Triper versus Malaui Nós temos um Que é um tri chocolate Triper versus Aloha Nós temos três Dois Dois Trililac e um tri choco Isso Nós temos também mais de quem? Marruco versus Baronesa Nós temos dois Um Red E um marrom É E um chocolate É isso? E da Meires Galera Da Meires Que é Triper versus Meires Meires que é filha lá do Do Mandíbula Que é uma São todos irmãos do Triton Que nós vamos ficar Aqui nós temos três filhotes Incluindo o espirro Tá Ó galera Pra quem não tava levando Muita Muita fé no espirro Eu tô olhando ele aqui Bem Eu vou mostrar pra vocês É mentira Se eu falar Que ele tá do tamanho Dos irmãos dele Não tá Ainda Tá Mas A diferença Diminuiu bastante Esses cães que eu vou mostrar Que vocês vão ver Uns maiores Outros menores Mas também é por causa da idade Tem um que já vai fazer quatro meses Outros acabaram de fazer três meses Então tem uma diferença Então tem uma diferença aí Natural de tamanho Tá bom Eu vou tentar Mostrar aqui Eles estão tudo aqui dentro Aqui do Do parquinho deles Mas quem quiser Me chama no zap Reais interessados Que eu já vou falar valor Tudo direitinho Tá bom Deixa eu mostrar pra vocês aqui Galera A turma tá aqui Tá Ó o espirro Tá aqui Tá vendo Ó o espirro É irmão desse branquinho Olha lá Ó o tamanho Ó Ó Vê se tem tanta diferença assim Não tem Ó É irmão desse daqui Então Vamos lá Vamos tentar mostrar assim Vem cá Ó Esse marrom aqui É um espetáculo É filho do Marroco Desenho de cabeça desse cachorro Galera É sacanagem Vem cá Chama ele pra olhar pra cá Esse Esse aqui ó É do Marroco Galera São lindos Eu sou suspeito pra falar Que eu me amarro Nesse Nesse estilo do Marrocão aí É Embora ele ser O Marroco Seja um cão Mais molosso Mas você vê que Os filhos dele ó Nascem tudo Com uma cara de pit mesmo De pit boladão De pit brabo Ó Para com isso cara Mas Não sossega não né cara Aí galera ó Lindo 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 Tem esse marrom E esse red ali Que eu falei pra vocês São os maiores da turma aqui ó Tá Vamos lá Esses dois Estão disponíveis Esses dois aqui Esse aqui que voltou A ficar disponível Acho que é pra ele ficar aqui Viu galera Esse daqui Que é a irmã dele Esculpida Ele é igualzinho A Zoe Até o As marcações São idênticas Esse cachorro aqui Vai ficar lindo Ele já é bonito Tá Pra quem gosta da Zoe E é fã da Zoe Tá aí ó Um cachorro diferenciado Na minha opinião Um dos cachorros mais bonitos Que eu já produzi aqui Tá bom O valor dele galera É oito mil reais Não tiro um centavo Tá bom Isso aí é pra quem quer Um padreador Pra chamar de seu Diferenciado O cachorro é muito bonito Muito bonito mesmo Tá aí galera Ó E aí cara Aí Ele Tá Já falei o valor O irmão dele Tá aqui O irmão dele galera Vou fazer por quatro mil reais Tá bem É um trilho lá Muito bonito Olha o tamanho da pata Esse cachorro Pra três meses Aí galera Olha só que cachorro bonito Também Oportunidade hein galera E tenho esse daqui Que é irmão dele também Esse aqui O irmão dele aqui Eu vou fazer por três mil reais Ó Ah esse daqui Eu vou falar Agora Tá vendo esse cachorro aqui Tris chocolate Tá vendo Ele é lindo 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 Deixa eu falar Uma particularidade dele Pra vocês Que eu venho falando Um particular Pra todo mundo Mas deixa eu falar Pra vocês Galera Esse cachorro Que eu acabei de mostrar Pra vocês Lógico Sempre da maior lisura Possível Que aqui a gente não Não engana ninguém Tá Aqui a gente não engana ninguém Ele é prognata Galera Ou seja Ele A dentição dele Não fecha em tesoura Tá É Qual o problema disso Galera Se for um cachorro Que vocês querem Pra disputar pista Campeonato Esse cachorro não pode Porque ele tem essa falta No dente Entendeu Ele não fecha certinho É o único Observação Até no cachorro O cachorro vai produzir Normal Vai produzir também Tri Normal Ele é um tri Chocolate O cachorro é lindo Galera O cachorro é muito bonito Eu vou fazer uma promoção Nesse cachorro Porque realmente Eu preciso vender Galera Então se você quer um cachorro Então se você quer um cachorro Pra chamar de seu Pra você Um pet Pra você tirar onda O cachorro é muito bonito Eu vou fazer esse cachorro A 2.500 reais Promoção do dia Dos pais Atrasado Galera Então 2.500 reais Dá pra vender Dá pra vender Hoje Esse cachorro Galera Tá bom Volto a falar É o único probleminha dele Que ele tem na dentição Mais nada Então Mas esse aí Não tem problema nenhum Só a dentição Beleza Vamos voltar Eu tenho esse outro Que de chocolate aqui Esse aqui já é O da Malawi Cachorro é lindo Esse aqui não É moda tesoura Tudo certinho O valor dele é 3.500 Tá bom Esse daqui Que é irmão do Espirro Ele é irmão do Triton Que eu fiquei aqui Esse cachorro Tava até na dúvida Vem para com isso Rapaz Aí eles Ficam com o dente coçando Então é uma loucura Ele tem um desenho De rosto Muito bonito Olha lá As marcações dele É muito bonito É lindo esse cachorro Tá Esse daqui Eu vou pedir 5.000 reais Tá bom Tem esse cachorro Aqui também Cara Ele Ele Digamos assim Eu queria que o Triton Fosse ele Entendeu Por que Porque ele tem um desenho De cabeça mais bonito Que o Triton Ele é mais bonito Do que o Triton Leandro Por que você não fica com ele Então Galera Porque como eu tenho canil Na hora de vender As marcações Tri Para mim Faz diferença Mas esse cachorro Olha só Ele é mais grosso Que o Triton A cabeça dele É maior do que o Triton É um cara É um filhotaço Que eu ficaria com ele Também Sem o menor problema Se eu não tivesse Tantos cães aqui Tá aí O cachorro Lindo 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 Quem quer um cachorro Também Bacana Um padreador De ponta Esse aí galera Esse daí galera Vou fazer 7.000 reais Volto a falar Pô Leandro Eu quero um cachorro Para chamar de meu Aqui Para botar aqui Para fazer um Um trabalho bacana É esse Agora Esse daqui É o meu moleque É o chaveirinho Aqui da situação Ele é o Espirro Olha como é que o Espirro Tá bonito Tem as marcaçãozinhas De Tri dele Ele vai produzir Cães Tri Olha só Olhos verdes Né filho É pá Mas eu não gosto De chamar atenção Não Fala filmar Eu não gosto Não Eu não gosto Não galera Tá virando a cara Porque ele não gosta De ser filmado Sabe como é que é Artista Artista é complicado Galera 4.000 reais No Espirro Só não é feliz Quem não quer Aí galera Ó Olha o tamanho dele Olha o tamanho Que ele já tá Aí o Espirro Aí galera Ó Esse cachorro é bem maior Do que ele Porque ele é bem mais velho Do que o Espirro Também né Agora esse aqui É o irmão dele Ó Olha o tamanho Já não tá aquela diferença Toda Obviamente que tem diferença Entendeu Ó Esse daqui Esse daqui É aquele que é da Loja Olha a cara dele Galera Aí ó Promoção Em 4.000 reais Galera Então É oportunidade De vocês terem aí Pode falar O preço do que No Marroco Pode falar Do Malauia Marroco e Malauia Marroco e Malauia Marroco e Baronesa Marroco Marroco Ah Ah Os filhotes do Marroco É 3.500 Tá 3.500 E do Marroco Aqueles dois que eu falei Que é o Red E que é o Marrom É 3.500 Tá Eu acho que já falei O valor de todos aí O Trichoco da Malauia Também 3.500 3.500 Na promoção Pra gente vender logo Preciso vender esses cães Porque galera Lá dentro de casa Eu tenho mais 10 filhotes Que nasceram Faz uma semana Que é cartel Versus É Da cota Entendeu Ou seja Daqui a pouquinho Eu preciso de espaço Também E daqui a pouquinho Essa semana Hoje é quarta-feira Sexta-feira Se Deus quiser Se Deus quiser Papai do céu Há de abençoar Vão nascer aí Vai nascer mais uma linhada Muito esperada por todos nós Que é Triper vs Zara Um brinde do Triper Galera Olha que cachorro bonito Olha que cachorro Olha o desenho de cabeça Desse cachorro Cachorro fibrado Galera Olha aí Meu Deus do céu Aí galera O que vocês estão esperando Na boa Aí Pra ser feliz Galera Pra ser feliz Cara do Marroco Você falou tudo Olha aí Mais bonito que o Marroco Aí galera Olha o tamanho da pata Desse cachorro Galera Olha aí Ah papai Viu Ah papai Ah papai Oportunidade única Galera De ser feliz Já o moleque aqui Esse moleque aqui Vou te falar Ai ai Seus bagunceiros Seus bagunceiros Olha lá Ele não parou Um segundo Ei Para de comer Isso aqui De comer Essa besteira Ó Cachorro É pra você Passar na rua E todo mundo Caramba Que cachorro bonito Onde você comprou Oportunidade única Galera 2.500 reais Esse cachorro Também é brincadeira Vai que eu Vou me arrepender De ter oferecido Esse valor Vou até botar ele na capa Quer ver 2.500 reais Pela bagatela 2.500 reais Você vai levar Um triste chocolate Com 3 mil Esse cachorro Já está com o penteado Feito 400 reais Todas as vacinas Aplicadas Mais 360 reais Isso aí Já está 760 reais Mais o que ele comeu Vamos botar aí De ração Bota mil reais 1.500 Enfim galera Oportunidade Está aí Só não é feliz Quem não quer The best book Galera Nós estamos com uma rifa Tá Até terminar a rifa Ainda vamos ter O filhote do cartel Filhote da Zara Então muitos filhotes Que vai para a rifa Entendeu Um número é 100 reais Dois números 150 reais Quem quiser Me chama O meu telefone Fica sempre na descrição Do vídeo Então você vê aí A descrição Lá está meu telefone Mas eu vou mostrar O telefone aqui Para vocês anotarem Beleza Só um minutinho Sempre zap Tá galera O telefone está ali Para vocês anotarem 21-999-72-2900 21-999-72-2900 Esse é o telefone Para você ser feliz Galera Então não perde tempo não Fica batendo cabeça Por aí Vem na qualidade Galera Vem na qualidade Vem no The Best Vem fazer parte Da família The Best Volcânica E certamente galera A família que hoje Mais produz Uma maior qualidade Quantidade Para você possa escolher Galera Então Vem se referir Olha a coloração Você não acha Pitmonche dessa Color aí Aí galera Vocês acham assim Não acha Para vender Com essa coloração Aqui Não tem não Não tem não galera Se quiseram eu Ficar com ele Mas com cinco Padreadores galera Vocês devem estar pensando Se for lendo Ficar falando isso Para vender Galera Eu tenho cinco Padreadores Você acha que eu tenho Condição de ficar Com seis Padreadores aqui Galera Eu não tenho condições Entendeu Então o nosso Vídeozinho de hoje É esse Comenta aí Por favor galera Por favor Vou pedir para vocês A maior humildade Comenta Compartilha aí Uma das cadelas Mais bonitas Uma das não Eu vou arriscar Dizer Na minha modesta Opinião A cadela mais bonita Do mundo monstro Está aqui galera Chama-se Madri Madrizinha Aí galera Ó Uma sermelha Essa daqui Macho Para ficar do lado dela Tem que ser um macho Arrumado mesmo Porque senão Vai passar Não é Entendeu Aí galera Madri Madri Deberto 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 Olha aí Olha aí Olha aí Estou falando Para vocês Olha que cachorro lindo Bota nos comentários O que vocês acham Dessa turminha Ei Vem Vem galera Aí galera Coisa mais linda Não sei que não dá prazer Galera Aí ó Eita cachorrado Olha só Olha só Olha só Vem cabeça desse cachorro Aqui filho do Marrocão Olha o outro filho do Marrocão ali É galera O negócio está ficando sério aqui Quer ver o pai de todos Vem Vem Tipe Olha o Tipe ali galera Vem Tipe Aí galera Antes de comprar Pede para ver quem é o padreador Quem é o pai Quem é a mãe Aí ó Aí Aí galera Quer um filhote desse moleque aí Bicampeão de pista Tá aí ó A oportunidade de vocês terem um Aí ó Qualidade indescritível Esquece É the best Do que ele na veia Galera Aí Aí Nosso multicampeão Tripper Beleza galera Então nosso videozinho de hoje É esse Espero que vocês tenham gostado Comente Compartilha Ó A galera está aí ó Ó Valeu galera Um abraço Fui galera